Bem-vindos amigos a mais um vídeo do canal Geomilitar BR e hoje vamos entender de uma vez por todas o que é o drone VBET 128 que tá sendo testado pela Marinha do Brasil e que eu andei vendo por aí muitos materiais conflitantes e que não diz a realidade sobre o material e sobre para que ele foi desenvolvido qual é o seu propósito e qual é sua capacidade militar ou possível uso bélico então vamos lá o drone VBET 128 ele tem aplicação profissional é um drone pode ser usado por empresas profissionais e também para uso militar sendo ele sob terra sob deserto ou mesmo sob mar é um drone também funciona muito bem sobre lugares úmidos como florestas então é um excelente drone e a sua aplicação é para imagens aéreas ele é do tipo VTOL de asa fixa e tem a proporção por um motor elétrico tem uma autonomia até então de 11 horas de vôo existe projetos para estender este drone para mais de 48 horas de vôo a sua carga útil hoje ele pode carregar é de 11.3 12 quilos e o seu fabricante é a Merton UIVA ou UAV no Texas Estados Unidos então muita gente tá falando por aí que esse drone é um drone suicida ou que é um drone armado com mísseis e ele pode ser ali utilizado é por meios navais para ataque ou defesa contra possíveis invasores ele tem sim uma pegada para usar o uso militar mas os drones que estão em uso hoje é bom frisar isso eles não tem capacidade militar existe é testes nele na através da sua empresa fabricante para ele carregar em uma carga maior podendo sim é igual hoje ele já consegue carregar uma carga de 11.3 quilos 11.3 quilos de um explosivo tipo sintex ou c4 já pode derrubar em uma casa todo mundo sabe disso mas ainda não é uma carga útil para uso militar então ele está sendo testado agora e também vendido para quem quer fazer imagens aéreas de alta altitude e com a capacidade vetol ele pode se ser lançado de qualquer ponto evitando sim muitos muitos cargos ele para carregar ou pista para poder ter esse drone efetuar o seu voo ou o seu deslocamento dependente do terreno sendo assim as capacidades do drone VBET ela está sendo testada aqui na Marinha do Brasil para o processo de vigilância aérea e de imagens aéreas de alta definição muita gente tá achando aí que é para uso bélico não é o drone armado brasileiro até então é o Nauru 1000C que deve sair a partir de 2023 e este drone só é mais um drone de vigilância porém com a capacidade diferente e porém com ali uma pegada de uma imagem com mais qualidade e um drone que se move menos podendo ficar mais ele parado então efetuando tais imagens em maior definição para as forças de segurança e também para Marinho no caso então espero que tenha entendido aí este foi o vídeo de hoje muito obrigado por ter assistido só peço você se gostou da informação achou ela pertinente que deixe seu like e também se inscreva no canal se não for inscrito e logo saindo alguma atualização sobre esse modelo e se ele enfim puder receber um acréscimo de algum armamento militar prontamente trarei aqui muito obrigado novamente e valeu e aí